Olha, o São João nos remete à infância, às fogueiras, às brincadeiras, às comidas típicas, bastante diversificadas no Nordeste do nosso sertão, os derivados de milho. E nós nos sentimos felizes nessa festa que traz a tradição e a cultura do povo nordestino, e particularmente a Araripina, que monta uma estrutura que atrai pessoas de todos os recantos. E o mais importante, que vêm os seus filhos que estão de férias, vêm para cá, retornam, e aqui uma grande confraternização acontece. A integração do São João é importante porque reúne a família do Araripe, a família do Nordeste, e a nossa família de modo especial. Cada um na sua residência, aqui no parque, de tal modo que a gente se sente integrado, e cada dia feliz porque é a valorização da nossa cultura e a valorização da base maior, que é a família.